Para se entornar na escola, Mike precisa treinar seu espírito esportivo. Se você quer se encaixar aqui, tem que aprender a jogar handball. Além das técnicas do jogo, ele vai aprender que o trabalho em equipe é o melhor caminho para superar desafios. O handball está no seu sangue. Mas eu nem sei jogar. Mas se treinarmos, eu sei que você realmente tem chance. Jogo duro. Segunda e sexta às sete e meia da manhã, no Futura. Tchau.